Estrela Estão gostosizando? Não! Ó! O som partiu por trás da rua Se eu saio por aí Os caras estão entrando na cidade A cidade aí já corre engarrafando a cidade inteira A cidade que nunca teve engarrafamento na vida Aí! Travou, fechou aqui Vão achar que vai caçar Só que o grande lance era estar o tempo todo com você Mas às vezes eu sentia uma falta imensa de outro alguém E a liberdade de escolha pode interferir na liberdade de escolher Eu não tava realmente me sentindo muito bem E o bem Defendo o mal Sendo o bem Sendo o mal É a cidade da toalha, minhas e mães A gente vem comprar um entredom maneiro pra ter sobra e não acha assim. Tá calor lá, 5 graus. Um vácuo. Um vácuo. E se tratando de habitantes no mesmo planeta, isso pode ser fatal. É a escolha entrecedir com o bem, sem saber direito o que é o mal. E o bem, vendo o mal, sendo o bem, sendo o mal. Mal, 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 mal. De todo, não, dai, 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 dai. De todo, não, dai, dai, dai. De todo, não, dai, 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 dai. Estrelas vão surgir... Aí, galera, isso aí foi o DRC Tour VI 52 Ibitinga, São Paulo. E na próxima é Juiz de Fora, Festival Tuérpia, Frejai e Blitz junto. Conferem com a gente! Sim, gente! Vem comigo também! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.